Fala aí meus amigos opaleiros, antes de assistir o vídeo já deixa o seu like aí, compartilha, comente, curta, curta a nossa página, entendeu? Se você tá assistindo, já curte aí pra gente divulgar, entendeu? Tá entrando 100 pessoas por dia no nosso canal e tá crescendo cada dia mais. Na descrição tá o link aqui do canal Maromba, é outro canal meu que eu tenho agora também. Não coloque vídeo aqui pra não misturar as coisas, beleza? Fica com vídeo aí que hoje tá chato, valeu! Rapaz, difícil meu, assim, eu tenho que essa jeito de arrumar alguma máquina, entendeu? Alguma lixadeira, porque na mão, na mão é brabo, rapaz. É, e aquela lixadeirona minha, ela é muito grande, entendeu? Não dá pra fazer esse negocinho aqui. Tem, sei lá, pôr na furadeira. Alguma coisa assim. Que eu... Não é fácil não, rapaz, tem que dar valor a funilheira aí que arruma seu carro, hein, porque... O trem é cabuloso. Mas vamos aí, eu vou fazendo por parte. Vou fazer essa peça inteirinha. Eu vou passar massa nela, todinha. Vou fazer e terminar. Primeiro essa parte aqui, ó. Até ali. Vou fazer e terminar, entendeu? Vou fazer e terminar. Aí depois vou pra porta, para a lama. A hora da pintura vai ser a mesma coisa. Vou pintar só uma peça, entendeu? Pra ver como vai ficar. E é isso aí. A peça agora é essa aqui, ó. Hoje eu faço essa, amanhã eu faço aquela e assim. Até terminar o carro. Beleza? Vamos continuar aí na função. Vamos lá. Rapaz, essa massa de poliéster, ela não é secagem rápida. Ela é secagem ultra rápida. Eu não sei se tá ventando aqui, ó. Pode ver, eu já comecei a passar massa ali. Tá ficando bom. Essa é a massa de preenchimento. Depois tem a massa de acabamento. Olha o tanto que eu perdi aqui. Olha, quente. Rapaz, mas foi um minuto. E eu coloquei pouquinho catalisador. Olha, tá quente, cara. É, foi a primeira, né? Eu sabia que ela endurecia, assim. Fiz pouquinho. Mas agora eu tô fazendo cada ponto um ponto. Porque ela seca rapidíssimo. E eu coloco, ó. Quase nada de catalisador. Boa, boa massa. Ali, ó, já. Fiz aqui, ó. Agora eu vou dar uma lixada aqui com a lixa 80, né? Porque já secou, ó. Aqui, aqui. Ali ainda vai secar ainda. É igual eu falei. Vou fazer essa peça hoje aqui. Aí vai faltar comprar... É... O... A massa, né? Pra acabamento. O prime, né? O fundo e a tinta. Vou comprar a massa e uma latinha de prime, né? Porque, ó. Acabou. Deixa eu lixar agora aqui. Acabou. 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 O que é isso? Bom, já recuperei toda a peça aqui, comecei uma hora da tarde, agora vai ser 4 horas, não aguento mais, já passei massa em tudo, já lixei só com a lixa 80, agora eu tenho que comprar uma massa de preenchimento, tem que pegar uma massa de acabamento, ela deve ser melhor, mais fina, porque fica algumas imperfeições, entendeu? E é isso aí, não é fácil não, eu já falei, eu vou começar e vou terminar essa peça, vou ver se eu já compro o prime fundo, né? E vou fazer toda ela e já vou meter o prime e já vou deixar no fundo já, entendeu? Só pra lixar e pintar, aí depois vou pra porta, aí vou pro paralama e assim vai, agora eu vou dar um pulo na alta elétrica, pra ver se o opala sai hoje e é isso aí, vamos ver se sai hoje o opalão ainda, beleza? É nóis Aí, tá quase pronto, quase pronto Aí, pode desligar Aí, pode desligar Aí, pode desligar